Música Olha que lugar gostoso Mas isso é porque a gente está no verão Porque isso aqui no inverno Fica tudo embaixo de neve, muita neve Música Eu não sei nem onde vai dar isso aqui, estou indo no instinto Andar, estou andando por Boston Estou andando pelas ruas dos Estados Unidos como eu sempre quis fazer Eu sempre sonhei na minha vida Andar Essa aqui é uma área residencial também Centro de Boston Dizem que aqui o custo é muito alto Custo para comprar, para alugar Tudo muito caro, muito alto Dizem que aqui o custo é muito alto Dizem que aqui o custo é muito alto